As linhas de força desta palestra foram a política externa de Angola como contribuição para a segurança do Estado e ali nós falamos mais ou menos como é que a Angola evoluiu até hoje, como é que ela saiu de uma situação de conflito para uma situação de paz, como é que ela vive esta situação de paz em termos do seu crescimento econômico interno, mas e a sua relação com os países vizinhos, as organizações a que ela pertence e como isso tudo constitui como fatores de paz e depois também abordamos as questões da segurança à volta de Angola em termos de questões de conflitos à nossa volta, os conflitos que se vivem e a sua natureza, a República Democrática do Congo, na República Centro-Africana em que o conflito é religioso, na República do Sudão em que é uma situação mais ou menos tentativa de golpe de Estado, à volta da África onde a natureza de conflitos se tornou uma natureza de conflitos religiosos importantes na Nigéria, no Mali, na Somália, no Egito, na Líbia, todos esses exemplos foram apontados, portanto o ambiente à volta de Angola e do continente africano. Também falamos como é que o continente africano vive esta situação, como é que o continente africano, a União Africana responde a este ambiente de conflitos que surgiram, os novos e os antigos. E pronto, reconhecemos a importância da paz, a liderança angolana, a liderança do presidente Jair Eduardo dos Santos, a importância de uma reconciliação política interna como garante da estabilidade política interna e também como base para o crescimento econômico de Angola. Portanto, estes são os elementos essenciais que discutimos nesta situação do Golfo da Guiné e, naturalmente, a pirataria. Este é um elemento também importante em termos de paz, porque o Golfo da Guiné representa 25% do petróleo mundial e, naturalmente, que, se a pirataria se transferir para o Golfo da Guiné, isso pode perigar a exploração que ocorre. Então, há necessidade dos países se organizarem, não só a nível nacional, mas a nível da Comissão do Golfo da Guiné, mas também associar a participação de parceiros internacionais e a União Europeia e outros parceiros, que também, alguns deles, já são parceiros nossos em termos de segurança. Portanto, há aí uma urgência dos Estados constituírem as suas marinhas, navios de guerra para garantir a segurança às plataformas de exploração petrolífera, mas também a necessidade de interagir entre si e com parceiros internacionais. Falamos também, ao largo, sobre a importância das opacas e, naturalmente, do Golfo da Guiné, a importância da Comissão Econômica da África Central, a SADEC e, de modo geral, a região dos grandes lagos, onde a natureza de conflito são conflitos entre Estados e também o jogo que os rebeldes fazem entre um país e o outro e a necessidade de vencer as rebeldias.